Fique à vontade, igreja Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o meu Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao par o céu me medir Eu me sinto tão seguro Ele está aqui, igreja No teu colo, ó altíssimo Glorio, glorio Glorio, glorio Não há ferro Não importa Que se feche Diante de Tua voz Não há dor É culpa que fiquem de pé de hoje, Senhor E a tempestade se acalma Na voz daquele grito do que ouve Pois sua palavra é pura Escudo para os que nele querem Ele está aqui! Aleluia! Obrigado, Jesus! Louve, 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 igreja Busque a Ele Não aferro Nem conta Que estivesse diante da Tua voz Não há doença, meu irmão Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra é pura Pois sua palavra é verdadeira É fiel Não aferroios Nem ponta Que se fechem diante Ele é soberano Ele é soberano Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós 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 Pois sua palavra é pura É escudo para os que nele creem Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus